Se você está rastreando o seu sono em busca de alta performance, e isso está te trazendo excessiva necessidade de controle e estresse pelos dados de um aplicativo, você pode ter desenvolvido ortossônia. Rastrear o sono se torna um problema se você se fixar ou se preocupar em obter a quantidade certa de sono. Isso pode levar a uma obsessão em alcançar uma quantidade ideal de sono e dos seus estágios na medida certa. Com o tempo, isso gera mais ansiedade e estresse. E quando temos mais estresse em torno do sono, isso pode provocar insônia. Como qualquer tendência perfeccionista, você pode começar a ver seu sono como o não suficiente ou o não certo, e gerando um círculo vicioso de ineficácia, irritabilidade, mais ansiedade e insônia, que a gente chama de ortossônia. Não esquece, tudo na vida é equilíbrio.